Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre a próxima temporada que está muito perto de ser lançada e BUM! Está aí na tela para vocês o primeiro teaser anunciado pela Epic Games, sem enrolação, né? O teaser foi anunciado hoje por volta das 2 horas da tarde no horário de Brasília. Então, se você quer ver os teasers assim rapidamente quando for anunciado, fique ligado que amanhã, nos próximos dias, até a chegada da temporada 2, pode ser que os outros teasers sejam anunciados aí por volta das 2 horas também, beleza? E nas redes sociais da Epic Games. Eles colocaram o seguinte na descrição. Você pode, né? Você consegue sentir o trovão e claramente na imagem a gente pode ver quem? Os Zeus! Os Zeus, rapaziada! Simplesmente os Zeus, né? Falando de novo o nome dele. Mas enfim, eu estou bem feliz com esse teaser, porque a gente sabe que o tema da próxima temporada ia ser esse, né? Mitologia grega e tudo mais. Isso não é uma novidade. Mas eu fiquei muito feliz que realmente esses personagens da mitologia vão fazer parte do próximo passe. E eu estou falando passe porque é muito difícil ser de loja. Para falar a verdade, eu nem lembro a última vez que a Epic anunciou um teaser assim, principalmente sendo o primeiro, tá ligado? Mostrando personagem que não é do passe. Então, já dá para cravar praticamente 100% que os Zeus vai ser do próximo passe de batalha. A gente pode ver a constelação dele ali, né? Do trovão e tudo mais. Isso é uma parada que me deixou bem empolgado por conta da orb aí da caixa de Pandora. Que eu já vou comentar mais detalhes das constelações. Mas primeiro, só mostrando para vocês a animação aí da caixa se abrindo, né? Porque a mão do Titã apareceu no mapa no sábado, como eu tinha avisado. E não durou dois dias aí. A galera já destruiu as correntes da caixa, tá ligado? A comunidade foi muito rápida. E a animação, para quem não viu, da caixa de Pandora se abrindo foi essa daí. Sinceramente, bem legal, né? Eu curti bastante. A Epic manda muito nessas animações. A comunidade foi bem rápida também em fazer isso acontecer. E agora tem ali essa espécie de tornado, né? Com esse som ali meio esquisitão dos espíritos. Muito louco isso aí. E uma coisa importante também, rapaziada, é que a próxima temporada vai lançar essa semana. E vocês estão ligados? Uma época muito importante para nós criadores. Se você já quiser apoiar aqui o canal, utilizando a tag Vagabito na loja. Aí quando chegar o novo passe, você compra me apoiando. Eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo. É claro que você pode apoiar quem você quiser. Não importa mesmo você apoiar algum criador de conteúdo, tá? Não esqueça disso. E se você escolher apoiar aqui o canal de verdade, é agradecer muito aí de coração. Mas enfim, agora falando dessas constelações, como eu disse, nesse teaser aparece o Zeus ali junto com a sua constelação, vou dizer assim, tá ligado? E o que acontece? Foi vazado uns dias atrás, eu até tinha falado sobre isso, que a Orbe da Caixa de Pandora, ela vai mostrar, já está mostrando agora, oito constelações diferentes. E uma delas é exatamente essa que apareceu no teaser de hoje, que é a constelação do Zeus. E as outras sete, claro, são de outros personagens da mitologia grega. Constelações então representando Cérbero, Hades, Afrodite, Poseidon, Medusa, Artemis e Hermes. Quando eu falei sobre esse assunto aqui no canal, eu não estava muito, digamos que, esperançoso que esses personagens seriam do próximo passe. Tudo bem que alguns eu até poderia imaginar, tá ligado? Mas não todos. Porém agora apareceu o teaser mostrando exclusivamente ali a constelação dos Zeus. E mano, os Epic Games adoram esse tipo de dica, sabe? Easter eggzinho, mostrando constelação. Então se apareceu no teaser e aparece na Orbe, e na Orbe são oito constelações diferentes, tudo indica que esses oito personagens da mitologia grega vão chegar no jogo. Eu não sei se todos vão chegar no passe de batalha, assim como os Zeus, mas isso seria louco demais, tá ligado? Porque são oito. Vale lembrar que o passe tem sete skins e mais a skin extra. Se encaixaria perfeitamente com isso. Mas como eu disse, eu não estava tão esperançoso assim, porque faz muito tempo que Epic Games não faz um passe com um tema só, tá ligado? Mas agora com esse teaser dos Zeus, eu já fiquei um pouco mais esperançoso. Imagina só se amanhã aparece um teaser, sei lá, do Poseidon. Aí sim eu vou ficar louco, tá ligado? Já imaginando um passe somente com personagens da mitologia grega. Mas ainda eu estou com os pezinhos no chão, porque realmente faz tempo demais que a Epic não faz um passe com um tema só. Porque a gente sabe que a temporada sim tem só um tema, mas os personagens do passe sempre tem um meio que um pouco diferente, tá ligado? Aleatório. Geralmente as skins são diferenciadas. Então vamos ver, né? Se vai chegar a esses oito personagens mesmo que aparecem nessas constelações. O Zeus já é confirmado pelo teaser. E o Cérebro também praticamente confirmado, porque ele já apareceu aqui nessa temporada mesmo, né? Envasamento, ali, tela de carregamento e tudo mais. Então vamos ver, né, quais serão os próximos teasers. Se a Epic Games anunciar mais personagens da mitologia grega, aí sim eu vou estar com o hype a milhão. E não vou mentir, o meu hype já subiu bastante com esse teaser aqui. O Zeus é um personagem muito icônico, tá ligado? Tipo, mesmo quem não sabe muito dessa parte de mitologia, com certeza já ouviu falar, conhece o Zeus, que o cara é histórico demais. Então tá aí, né? Zeus vai estar chegando no próximo passe. Pode ser que cheguem outros personagens da mitologia grega, como eu falei das constelações. Comentei o que você acha disso. E vamos ver o que a Epic Games tá preparando pra gente, porque o tema é muito bom. Por enquanto, tudo que tá sendo vazado tá bom demais. A gente sabe que a Epic tem costume de dar aquela falhada com a comunidade, então vamos ver o que vai ser a proeza dele dessa vez. Mas enfim, né, pode comentar a sua expectativa a respeito aí da temporada 2. E não esqueça, né, claro, de apoiar algum criador na compra do passe aí ao longo do finalzinho dessa semana, beleza? Então é isso, mano, é aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!